E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, foi divulgado um estudo que mostra redução de novos casos e de mortes por câncer de colo do útero nas principais capitais brasileiras. Também houve queda nos casos de câncer de pulmão. A redução se deve à eficácia de programas de prevenção à doença e também a campanhas de combate ao tabagismo. Os números são do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, e todas as informações sobre a pesquisa estão na internet.